Primeira coisa que uma pessoa que está aprendendo português, quando pergunta o que significa ainda, as pessoas vão falar que é, ah, isso é como todavia. E depois você vai ver que em português também tem todavia. E a primeira coisa que você vai pensar é que, bó, se tem todavia, deve ser a mesma coisa. Mas não lhe apresentam os falsos amigos, né? Palavras em português que parecem muito com espanhol. Se escreve da mesma forma, tem significado diferente, ou se escreve da mesma forma, mas a pronúncia é diferente. Então tem vários detalhes que você tem que levar em consideração, ok? E claro, quanto mais você aprende português, mais você se dá conta desses detalhes. É inevitável. Por isso que as pessoas que falam português e espanhol é a mesma coisa, português e espanhol é muito fácil, são pessoas que têm um nível muito básico de português. Porque o básico que eles, elas viram, realmente parece. Se eu estou querendo procurar o que é básico, o que é mais parecido, eu vou encontrar muitas coisas que são parecidas. Mas como vocês já sabem, eu foco no que é mais diferente. Porque o que é parecido com espanhol, eu já imagino que vocês vão entender. Para não ter que falar sobre um montão de regras gramaticais e blá blá blá, e um montão de coisas, para não dar sono para vocês, eu vou fazer algumas frases, ok? Para você entender na prática como se usa ainda, em todas as formas. Fica até o final, que eu vou explicar alguns detalhes sobre todavia, em português. Por exemplo, uma frase. Você ainda está estudando na universidade, ou já se formou? Ou seja, você ainda está estudando, ou já se formou? Ela ainda está morando no Brasil, eu ainda não posso tirar minha CNH no Brasil, porque não tem uma documentação necessária. CNH, carteira nacional de habilitação, ok? Que a gente fala também, carteira de habilitação. Eu poderia tranquilamente fazer essa frase, tipo, eu ainda não posso tirar minha carteira de habilitação no Brasil, porque não tem uma documentação necessária. E a outra frase. Me disseram que ela ainda estava namorando com aquele mesmo cara, do tempo do colégio. Ou seja, ela ainda está namorando aquele mesmo cara. Você vai se dar conta que muitas vezes, você pode tirar esse ainda, e a frase continua com sentido. Você está estudando na universidade, ou já se formou? Ela está morando no Brasil? Daí vai ter uma diferença, que é, se você quiser enfatizar algo que já deveria ter sido concluído, já deveria ter sido feito, e ainda não foi, aí sim, você não pode tirar esse ainda. Por exemplo, você ainda não acabou de comer? Já deveria ter acabado de comer. Ainda não acabou? Você ainda não tomou banho? Vamos chegar atrasados. Você ainda está lendo esse livro? Sério? Nesse caso do livro, poderia ser por alguns motivos, né? Esse ainda. Poderia ser, você ainda está lendo esse livro, porque, tipo, quando acabar a minha empréstima? Ou, você ainda está lendo esse livro, tipo, tanto tempo lendo esse livro, ainda está lendo esse livro? Ou também, nesse caso assim, tipo, de longo prazo, né? Por exemplo, sair de manhã, e essa pessoa, às oito horas da manhã, está lendo o livro, e você volta meio dia para almoçar, e essa pessoa ainda está lendo o livro. Nossa, você ainda está nesse livro? Ou outra frase. Eu ainda por aqui na expectativa de alguém me parabenizar pelo bom trabalho que fiz ontem. Tem até uma expressão em português que a gente fala, né? Ah, vai esperando sentado aí. Ou vai esperando deitado, que isso nunca vai acontecer. Espera deitado, ou seja, não espere em pé, que você vai cansar esperando em pé. Então, essa explicação anteriormente desse ainda, que é muito parecido com a um, e todavia, em espanhol, é o mais comum. É tipo, é o básico que se espera que uma pessoa que está aprendendo português, já deve saber. Agora eu vou começar a explicar algumas variações de ainda, junto com outras palavras, que muitas pessoas que ainda que falem português, eu já falei, não sabem desses detalhes. Então, para você variar a forma de você falar, para não usar as mesmas palavras sempre, para você dar aquela aumentada no seu vocabulário, de você poder se expressar de uma forma mais, eu não diria nem assim, tipo eloquente, porque também não é coisa de formalidade. É simplesmente você variar um pouco mais no vocabulário, ok? Expandir o vocabulário, e você vai notar total diferença. Por exemplo, a gente tem, ainda bem. Ainda bem? Olha só o problema de você fazer tradução. Eu aprendi que ainda, me falaram que era como, como, ah, ainda, eu ainda estou tomando banho, mas, todavia, estou banhando-me. Então, ainda bem? Então você faz, aún bien? Ou, todavía bien? E não tem sentido na frase, se você fizer a tradução. Então, muito cuidado com essa questão da tradução. Eu sempre falo, não faça traduções. A menos que seja em última instância. Vai ser como algo que você não consegue mais, tipo, em última instância você, ok, beleza. Vai ser a tradução, vai ter que ser o jeito. Mas, ainda assim, no momento que você souber o significado daquela palavra, você já faz uma frase em português, ou você coloca a definição em espanhol, mas não associar uma palavra com a tradução. Porque isso vai fazer com que você fale português lentamente. Então, frase com ainda bem, em português. Ainda bem que a carne do churrasco deu para todo mundo e ainda sobrou um bocado. Olha só, usei dois ainda nessa frase. Ainda bem que a carne do churrasco deu para todo mundo. Ou seja, nesse caso aí, ainda bem está sendo usado como menos mal. Ainda bem que deu para todo mundo, né? Eu pensava que não ia dar. Tanta gente comendo um montão de linguiça, carne, coração de galinha, o que seja, farofa, eu pensava que não ia dar para todo mundo. E esse não ia dar para todo mundo. Ou seja, que não ia ser suficiente para todo mundo. A gente usa muito esse não dá. Esse dinheiro não dá para comprar tal coisa. Não dá para chegar em tal lugar, em tal hora. Você não consegue. Em espanhol, eu escuto muito como alcança. Ah, acho que não me alcança de dinheiro. Acho que não me alcança de ganhar a tal hora. Então, você fala em português, não dá para. E você vê que no final da frase, fala, deu para todo mundo e ainda sobrou um bocado. Ainda bem que no começo e ainda sobrou um bocado. Muita carne sobrou. Ainda bem que ela arrumou um emprego rápido aqui no Brasil. E esse arrumar, esse arrumou, nesse caso, é a mesma coisa que está sendo usado aqui como conseguir um emprego, né? Ainda bem que ela conseguiu um emprego aqui no Brasil. Ainda bem, menos mal. Seus pais estavam muito preocupados com você. Ainda bem que você apareceu antes de eles terem ligado para a polícia. Nossa, cara, como você é desastrado. Ainda bem que não quebrou tudo. Já falando de desastrado, eu gravei um vídeo aí de várias formas de você falar que... Tem várias formas de você falar, ok? Uma das formas é desastrado. Ainda bem que você deixou isso para lá. Imagina se tivesse batido boca com ele. Teria sido um desastre. Então, olha só, nessa frase, deixou isso para lá, né? Tipo, já é uma expressão em português. Deixar isso para lá. Na verdade, eu fiz um vídeo também sobre isso. Sobre deixar isso para lá, né? Como não se importar com isso, né? Eu vou deixar na descrição aí esses links extras, ok? Para vocês. Imagina se tivesse batido boca com ele. Bater boca com alguém. Você discutir com essa pessoa. Teria sido um desastre. Também gravei um vídeo aí sobre várias expressões com o verbo bater em português. Você vai escutar também no Brasil o pessoal falando ainda bem. Ainda bem que você lembrou de tal coisa, né? Ainda se torna ainda. Ainda bem. Como vocês já devem ter percebido aí, nesse caso, ainda bem, é usado de uma forma como sinônimo de menos mal, ou que bom, ou felizmente, ou por sorte. Poderia ser menos mal que ela arrumou um trabalho aqui no Brasil, né? Que bom que ela conseguiu um emprego aqui no Brasil. Felizmente, ela arrumou um emprego aqui no Brasil muito rápido. Por sorte, ela arrumou um emprego aqui no Brasil muito rápido. Como vocês podem ver, é a mesma coisa, ok? O significado não muda. Somente uma variação para você falar a mesma coisa em português. Daí, continuando aqui, você vai ter ainda que. Já troquei umas ideias com ela sobre isso. Mas ainda que eu insista, ela não me dá ouvidos. Ainda que a situação esteja difícil, vamos fazer todo o possível para deixar tudo resolvido. Resolvido. E aí, você percebeu que nessa mesma frase, eu usei todo, né? Todo o possível para deixar tudo. Então, todo, tudo, tudo, tudo. Como se usa tudo e todo em português? Já gravei um vídeo sobre isso também, veja aí na descrição, ok? Na verdade, ainda que o preço do aluguel esteja alto, acho que vale a pena o investimento a longo prazo. Então, nesse caso, o ainda que é usado como sinônimo de por mais que ou mesmo que, apesar de que ou embora. Falando em embora, eu gravei um vídeo sobre embora em português, ok? Como você já deve ter se dado conta, eu tenho muitos vídeos aí na internet, ok? Então, olhe na descrição do vídeo, que eu deixo tudo organizadozinho aí para que você possa acessar esse conteúdo relevante para esse vídeo aqui, ok? Para que você possa continuar melhorando o seu português. Então, na frase aí, como ficaria, né? Tipo, na primeira frase. Por mais que eu já tenha trocado algumas ideias com ela, ela não me dá ouvidos. Mesmo que a situação esteja difícil, vamos fazer todo o possível para deixar tudo resolvido. Ou também, apesar de que, ou por mais que, ou embora o preço do aluguel esteja alto, né? O preço está lá em cima, acho que vale a pena o investimento a longo prazo. Continuando aqui, a gente tem ainda assim. Já falei para ele não encher meu saco com essas coisas, e ainda assim, ainda assim, ok? E ainda assim, ele insiste. Sei que você manja muito bem do assunto, mas ainda assim, vamos precisar ver o certificado de conclusão de curso. Ou seja, uma pessoa que chega para conseguir um trabalho, você vê que trabalha bem, mas ainda assim, a gente vai precisar que você traga o seu certificado, ok? Não é porque você está mostrando o trabalho aqui, que sabe fazer, que não vai precisar trazer o certificado. Você tem que trazer. Eu com essa cara de adulta, e ainda assim, o segurança pediu meu documento de identidade para entrar na festa. Então, olha a situação. Uma mulher que já é adulta, talvez tenha uma cara muito jovem, então, o segurança, que está lá na frente, né? Tipo, na festa, que está pedindo identidade, porque só entra pessoas de maior. Então, pediu o documento dela. Então, aí, esse ainda assim, seria como sinônimo de mesmo assim, porém, contudo, entretanto, todavia. E a gente vai chegar no todavia no final do vídeo, ok? Tem um extra para vocês também no final do vídeo. Vamos focar no ainda, ok? Mas no finalzinho do vídeo aqui, eu vou falar sobre todavia. Já que eu mencionei porém também, e embora, eu fiz um vídeo aí, que na verdade fala sobre os dois, né? Porém e embora em português. Vou deixar na descrição. Outra forma também de você usar ainda, é tipo você falar ainda ontem, ou ainda hoje. Ainda hoje, a gente conversou sobre isso na reunião que fizemos de manhã no escritório. Ou seja, falando do passado, né? E o ainda, nesse caso aqui, é opcional. Fica tranquila que ainda hoje, resolveremos isso. No transcurso do dia, resolveremos isso. No futuro. Você acredita que ainda hoje, eles fazem isso? Ainda hoje, no presente, eles fazem isso? E aí, nesse caso, tanto o ainda hoje, como o ainda ontem, tem o sentido, tipo, de hoje mesmo, e ontem mesmo aconteceu tal coisa, né? Tipo, justo ontem, tipo, foi agora, recentemente, né? Ontem mesmo eu fiz tal coisa. Ontem mesmo eu falei com tal pessoa. Por exemplo, algumas frases. Alguém está conversando com você e conta que mudou de ideia sobre algo, né? E você fala, sério mesmo, cara? Você desistiu de tudo? Como assim, cara? Ou seja, ainda ontem, você estava super empolgado falando sobre esse assunto? Ou seja, ontem mesmo você estava falando sobre isso? Como assim? Você mudou de ideia do nada? Estávamos planejando a viagem desde a semana passada e ainda ontem fechamos todos os detalhes. E ontem mesmo fechamos os detalhes. Ainda ontem. Não sei se acontece com vocês, né? Mas tipo, quando alguém chega pra mim pra falar, você lembra daquela pessoa, não sei o que, da infância, não sei o que, uma pessoa de décadas atrás, sabe? Tipo, você tem que se esforçar pra lembrar daquela pessoa. Geralmente, é três coisas. Ou morreu, ou casou, ou teve filho. Então, digamos que eu recebi essa notícia, né? Digamos de morte, né? A pessoa morreu. Num acidente, o cara morreu, não sei o que. Caramba, ainda ontem eu estava conversando com o pessoal da universidade sobre um projeto que a gente estava trabalhando lá e mencionei esse cara, né? Que ele estava no grupo da gente também. Agora que eu lembrei, então você fala, ainda ontem, ou ainda hoje. Eu estava lembrando desse tempo, né? E você mencionou isso, falou sobre esse acidente. Caramba, que grave. Continuando aqui, a gente vai ter o... Ainda por cima. Essa é muito boa, né? Ainda por cima. Em português, você vai usar muito isso. Fiquei preso no trânsito e ainda por cima, o pneu do carro furou. Para completar, não tinha nenhuma borracharia por perto. Tive que esperar o guincho. Nossa, essa frase tem muitas coisas, ok? Primeiro eu fiquei preso no trânsito, né? Eu não conseguia me movimentar. Eu fiquei com pouca locomoção, digamos assim, no carro, né? Eu não tinha como me mover ali. Porque tinha muito trânsito, estava muito engarrafado. E ainda por cima, para somar, o pneu do carro furou, né? Daí continua ainda na desgraceira, né? Para completar, não tinha nenhuma borracharia por perto. Não tinha um lugar para ajeitar o pneu, né? Tipo, para solucionar o problema. Daí a pessoa teve que esperar o guincho. Ou seja, um carro, um caminhão, na verdade, que vai lá para levantar o seu carro, para levar o seu carro, né? Para rebocar o seu carro, vai guinchar o seu carro, vai levar o seu carro. Ontem à tarde, eu estava com dor de cabeça. E ainda por cima, comecei a sentir queimação no estômago, né? Aquela queimação no estômago. Ele falou que foi um erro ter vindo morar comigo. Ainda por cima, teve a cara de pau de dizer que eu nunca ajudava a fazer faxina na casa. Então, você já vê aí, né? Teve a cara de pau, né? Tipo, foi uma pessoa descarada. Como você é tão descarado e fala uma coisa dessa, né? De dizer que eu nunca ajudava a fazer faxina na casa. Faxina é você limpar a casa, né? Você organizar tudo na casa. Nesses três exemplos que eu dei aí, são exemplos de coisas negativas, né? Tipo, aconteceu algo ruim e ainda por cima aconteceu outra coisa ruim. Mas também pode ser para algo bom, ok? Não necessariamente para algo negativo. Por exemplo, ganhei um ingresso para ficar no camarote do show e ainda por cima, tive a oportunidade de tirar algumas fotos com o pessoal da banda. Ganhei ingressos, o ingresso, né? A entrada, para ficar no camarote, que é a área VIP, num lugar da festa, né? A melhor área que você tem ali, regalias, né? Tipo, tem um montão de coisas, dependendo do lugar que você vai. E ainda por cima, tipo, somando isso, né? Eu consegui tirar foto com o pessoal da banda. Então, nesse caso, um ainda por cima, ele é usado como, além disso, para completar, para piorar também, né? Para piorar a situação. Ou de quebra. Essa é muito boa, de quebra, né? Ah, eu passei duas semanas no Brasil e era... Foi uma viagem de trabalho, né? Mas, de quebra, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas lá. Fiz várias amizades e já tenho até convite para voltar para lá, com hospedagem garantida. Agora, pessoal, sobre o todavia, em português, que não tem o mesmo significado que em espanhol. Vale lembrar, antes de qualquer coisa, que todavia, em português, é uma palavra muito formal, ok? Você vai ver mais na escrita. Geralmente, as pessoas não falam todavia. Todavia, todavia... Em português, a gente tem outras formas de dizer todavia. E eu até aconselho você a usar essas formas, que são diferentes, do espanhol, né? Lembra que você, quando você encontrar uma forma de falar em português, que não tem nada a ver com espanhol, use essa forma que não tem nada a ver, entendeu? Você pode usar todavia? Sim, como eu já falei, é muito formal. Em troca, você poderia usar, no entanto, entretanto, porém, embora, ou mais. Eu não gostei muito do filme. Todavia, reconheço que a atuação dos atores foi excelente. Caramba, soa muito formal, sabe? Tipo, eu não gostei muito do filme, entretanto, né? Contudo, porém, reconheço que a atuação foi boa, né? Mas o filme não é bom. O preço do produto é elevado, ou o preço do produto é muito caro, ou o preço do produto tá, tipo, nossa, tá o olho da cara. Todavia, é importante lembrar que ele tem qualidade superior aos concorrentes. Nesse caso, também, você pode aplicar, entretanto, contudo, porém, embora, né? Pra substituir esse todavia. Só pra que vocês saibam que em português existe todavia. Agora, pra finalizar aqui, ok? Eu vou explicar pra vocês aqui uma expressão, uma forma de falar, que eu não sei se é no Brasil inteiro, ok? Eu vou arriscar dizer que é algo do Nordeste. Você vai escutar no Nordeste o pessoal falando peraínda. Quê? Peraínda, peraínda. Bora, 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 a gente tá atrasado. Peraínda, peraínda. Espera ainda. Espera ainda, espera ainda. Ninguém fala espera ainda, né? Ele fala peraínda ou peraínda. Peraínda, peraínda, peraínda. Isso soa muito nordestino. Até mesmo quando você vai fazer alguma coisa e você vai, tipo, exagerar, né? Tipo, eu tá com fome. Aí você tá com muita fome. Eu tô com muita fome. Tipo, eu vou lá querer exagerar, né? Tipo, extrapolar, passar dos limites, né? Eu começo a servir essa pessoa com muita comida. Tipo, virando a panela no prato da pessoa. E essa pessoa, peraínda, peraínda. Também não é assim não, peraínda. Tipo, é, também não é assim não, né? Tá doido? Eu senti a necessidade aí de fazer esse vídeo mais completo sobre ainda. Porque eu sei que a maioria das explicações que vocês vão encontrar na internet aí sobre ainda é que ainda é todavia. Mas, como vocês puderam ver, o ainda se estende com outras coisas em português, né? Que você pode usar pra aumentar o seu vocabulário em português e falar mais como alguém do Brasil. Manda um grande abraço aí pra vocês. Sucesso, até a próxima. E, claro, recomende o vídeo. Valeu, um abraço.